Mateus capítulo 5, versículo de número 17, não pensem que vim revogar a lei, desprezar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então Jesus afirma claramente que ele veio, essa é uma palavra importante, esse é um verbo importante, aquele que era desde a eternidade o Deus Filho torna-se Deus Homem, portanto ele veio. E a missão de Jesus, como Deus encarnado, era cumprir plenamente as promessas, as profecias, os tipos, os símbolos revelados para nós no Antigo Testamento. Então através da vida de Jesus e da obra que ele realizou aqui na Terra como Deus Homem, as promessas, as profecias, as predições, os tipos, todas, toda a revelação anunciada para nós no Antigo Testamento é cumprida, é cumprida em Jesus Cristo. Jesus então veio prestar plena obediência àquilo que havia sido exigido, por isso que Jesus, ele é considerado a semente da mulher, porque em Gênesis capítulo 1, perdão, Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo após entrar o pecado com suas terríveis consequências na história da humanidade, Deus promete que Deus promete que da semente da mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E a promessa anunciada em Gênesis 3, capítulo 15, ela se realiza plenamente em Jesus, ele é a semente da mulher, ele é o prometido que veio para esmagar a cabeça da serpente e nos conceder vitória total sobre o pecado, a morte e o diabo. Ele cumpre a profecia, ele cumpre a profecia, Jesus é a semente da mulher, Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando João Batista vê Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, João capítulo 1, versículo 29, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os sacrifícios apontam para Cristo, eram sombras, eram tipos, eram profecias que apontavam para o verdadeiro sacrifício, o perfeito sacrifício, o sacrifício suficiente, que de fato garantiria a salvação de todo aquele que crê, o perdão de nossos pecados, a nossa reconciliação com os céus. Então Jesus não despreza o Antigo Testamento, Jesus não despreza a lei, Jesus não despreza as profecias, Jesus não despreza as promessas apresentadas no Antigo Testamento, pelo contrário, ele as realiza, ele as cumpre, ele as torna reais, verdadeiras. Ele é a semente da mulher, Jesus é o sermo sofredor, Jesus é o Cordeiro substituto, Jesus é o sacerdote e o próprio sacrifício. Jesus é o profeta que plenamente revela a palavra de Deus, porque ele é o verbo de Deus, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Todos os ofícios como símbolos de Cristo, todos os ofícios vivenciados, revelados a nós, no Antigo Testamento apontam para Cristo. Ele é rei, profeta e sacerdote, todos aqueles ofícios no Antigo Testamento eram apenas símbolos, sombras daquilo que Jesus plenamente é. Ele sim é o rei, Jesus, ele sim é o sacerdote perfeito, é o sumo sacerdote que garante um sacrifício perfeito, porque ele mesmo é a oferta, a oferta pura, santa, perfeita, substituta, que garante plenamente a nossa salvação. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais.